eu sou o vladi oliver bom eu confesso que eu ia querer dar uma olhada no tempo de render no tempo que levou esse render aqui três minutos em média cada frame memória pique ela eu estou acostumado com o picture view do cinema ford e que dá todas essas informações mas em média foi quatro minutos cada render o que dá 68 frames aqui dá um tempo bastante razoável para a gente ter aqui veja essa aqui é a primeira cena do nosso amigo ele dá congratulations novamente terminamos mais uma parte do vídeo dele e nós vamos entrar agora nas outras cenas que vão ser repetitivas ok eu tenho a impressão que ele não fala de todas mas ele fala de algumas e fala algumas diferenças nós eu faço questão de fazer isso do mesmo jeito ou seja essa animação inicial aqui ela servirá para a gente fazer as próximas então sem nenhum mais aqui não sem sem blander fire e nós vamos começar uma segunda animação ok mas por enquanto vamos fazer uns testes com a primeira veja algumas coisas interessantes aqui eu se vocês tiverem a curiosidade de entenderem o processo do after effects o after effects é muito interessante para algumas coisas ok e para pós-produção para composição de margens etc etc eu ainda considero um software imbatível a gente vai vai ter muitos embates aqui entre softwares que trabalham com um time line e softwares como blender que trabalham com novos ok edição por noves é um lixo podem acreditar é muito bem o que nós temos aqui nós temos aqui as composições aqui os moves que eu usei sólidos ele cria sozinho e sound eu usei para trazer a trilha do nosso amigo ok então fica faltando uma aqui veja eu cliquei aqui aqui para criar um novo folder e é o fullt ou fulltage ok só que eu uso para fazer um gerenciamento correto do meu projeto ok então eu vou ao curso onde eu deixei minha minha cena previamente animada aqui que fazer aqui aqui vamos nós eu vou colocar aqui embaixo e vejam aqui aqui está o nosso primeiro vejam casualmente aconteceu um negócio e aí eu gostaria de comentar isso com vocês que é o seguinte nos estados unidos é muito comum o pessoal usar o o formato deles lá é 1280 por 720 ok então vejam essa cena aqui eu acabei gravando com hdtv nativo brasileiro 1920 por 1080 é um formato meio híbrido então o que que aconteceu muito provavelmente isto não é ruim ok eu já expliquei a vocês que eu costumo fazer desta maneira ou talvez até maior 1920 por 1920 para que eu tenha possibilidade de trabalhar mídias digitais e a televisão ao mesmo tempo mas o que que significa isso significa que eu vou ter que dar risqueio nessa imagem é para aproximadamente 68 por cento aqui ok se eu quiser que ela fique no tamanho no mesmo tamanho que nosso amigo fez a dele ok veja lá dele é um pouco mais clarinha que a nossa ok é e aqui a partir de agora dá para fazer algumas comparações do material dele com o nosso bom nada que você não possa vir aqui effects color correction curves e começar a trabalhar algum tipo de ajuste veja o nosso ajuste pode ficar bem parecido com dele em pouco tempo por isto isto é um dos motivos pela qual eu não trabalho com as imagens com todas as imagens com toda a finalização todos os ajustes do computador do software do blender por exemplo ok porque não funciona não é um não não eu posso trabalhar diretamente aqui veja overlay pronto isso aqui era o que eu queria fazer uma coisa overlay talvez não né e multiply vamos ver também não eu acho que eu vou dar um normal normal com um transparente de 80 por cento aqui ok porque eu não queria que eu não queria perder a leitura do outro ok e este objeto aqui position eu vou colocar mais para baixo aqui e pronto e este aqui começa a ser o material ok como vocês podem ver esse aqui é o nosso interpretação e não a dele ok bom o que falta fazer aqui então eu vou vir aqui shift d ecrã contra o d vou colocar aqui em cima para gente ver o seguinte na dele eu tenho esse intro da sim texto vamos colocar também é com gota no ultra provavelmente eu não vou fazer aqui vou fazer com gota no medium ou gota no light ok e opa eu fiz besteira é gota novamente vamos ver aqui isso aqui não é muito gotam team vou usar o gotam team e vamos ver aqui em p de teste ler é em trou do sem introdução ok eu gosto mais desse tipo de vamos ver se gotam team ou o o próprio gotam light que introdução eu acho que isso aqui tá bacana introdução o dele como vocês viram ele nem ok nem anima nem faz nada aqui eu vou fazer alguma coisa vou tirar isso aqui daqui vamos ver só que vai servir só como referência para mim puf então nós vamos vir aqui e vamos colocar o nosso introdução aqui ok e de novo vamos cortar aqui veja vou clicar aqui alt colchete alt colchete porque eu só quero que a animação vá até onde vai o o nosso a nossa inclusive eu acho que é bom muito bem como é que a gente faz isso aqui acho que isso aqui tá dando um intro do sem acho que é pequenininho vamos ver não sei se bom eu não vou fazer mais que isso aqui vou pegar aqui position position que provavelmente vou mexer o pouquinho aqui e é o seguinte eu nem sei como ele entra eu acho que ele entra em fusão vamos ver o dele né dele entra em fusão e sai em fusão que o nosso também poderia fazer a mesma coisa no entanto vamos criar alguma criar algum truque zinho que animation eu tenho um browser por 7 recent animation aparecimento gradual ok tudo bem aparecimento gradual aqui veja só que vai ser maior do que o aparecimento aqui e introducinho e vamos aqui transparent puf zero ok então lá estamos introducindo pronto tá aqui ok eu acho que isso aqui já como com veja o que é isso aqui já dá alguma introdução eu não gosto de fazer com isso aqui plugado um para puxar um pouco para cá e aqui eu vou empurrar isso aqui foi me aqui depois vocês vão ver que aqui alguns ajustes é melhor de serem feitos dessa forma ok porque eu não quero o primeiro que eu quero o primeiro frame limpo introduce em tudo muito bem bom eu entrei assim e é talvez eu use vou diminuir um pouco aqui esse introduce em pegar diminui um pouquinho eu acho que eu não preciso eu acho que isso aqui tá bacana ok e vamos passar para a próxima cena eu já tô em 926 eu achei volto a insistir com vocês file save eu achei interessante mostrar para vocês todo o processo ok vejam só daqui eu vou é esse processo ele envolve ele envolve tanto cenas de aqui ele vai eu preciso me eu preciso saber quais cenas nós vamos fazer algumas cenas tem um fundo escuro como vocês estão vendo ok outras cenas ele mexe na colorimetria do cenário ok eu poderia mexer aqui na na própria colorimetria do objeto mas não vou fazer isso apenas mostro para vocês por exemplo effect layer style color overlay pronto esse color overlay se eu vier aqui vejam isso aqui eu não aconselho fazer ok só estou mostrando que é possível ser feito overlay pronto eu tenho a possibilidade de mexer ok overlay pin light hard light ok essas coisas aqui me permitiriam talvez junto com o próprio objeto ok criar uma coisa tão semelhante a isso aqui a esta condição aqui ok sem eu precisar fazer nenhum tipo de veja tá muito é a imagem tá muito bom enfim eu só tô mostrando para vocês não vou usar isso aqui delete vamos começar tudo de novo é isso aqui por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo vídeo